Fala galera, tá procurando uma empresa em 2023 que seja de confiança? Eu te apresento o Arena MTA, uma empresa que tá online desde 2021. A empresa vende servidores de MTA, vende hospedagem de MTA, revenda de MTA de Samp, patrocinador, divulgações. Também temos divulgações gratuitas, a gente tem também política da loja pra você verificar e temos aqui alguns links a mais. Como você pode ver, é uma empresa que investiu muito pesado pra trazer uma qualidade excelente para vocês. A gente também tem um site aqui com mods 100% gratuitos, são mais de 50 mods para você configurar do jeito que você achar melhor. Repare que a gente tem aqui quase 1 milhão de acesso e não para de crescer esses números todos os dias. E caso você queira uma confiança a mais, a gente tem aqui as nossas avaliações que aconteceram a partir de 2021. Então depois disso, repare que avaliações não pararam mais. Então se você gostou de tudo que você viu aqui, já abre o seu ticket que a gente vai te orientar da melhor forma possível. Uma outra observação muito importante é que se você vem aqui no Arena Comunite, a gente tem uma comunidade apenas para ajudar não só inscritos como também clientes. Então a gente tem aqui uma aba de ajuda pra poder ajudar em qualquer dúvida e temos também aqui a verificação. Repare que já foram mais de 4.123 pessoas ajudadas desde a nossa inauguração. Então depois da vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, aqui tá falando o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui trazendo um mod muito da hora que eu tenho certeza que você vai usar no seu servidor. Assim como o Motoboy, o intuito é sempre trazer aí uns mods que vão funcionar no seu servidor e que façam a diferença aí na hora de fazer o seu roleplay. Antes de eu começar a explicação aqui, obviamente deixa eu agradecer, tá? Pelo VKzinho, mano. Ele que fez aqui essa nova skin oficial do nosso canal, beleza? O cara manda muito bem e quando eu perguntei aí como é que ele fazia, ele explicou direitinho. Foi muito sagaz. Achei bem interessante, tá? Eu quero agradecer de coração por essa skin aqui que eu gostei muito. E uma observação muito importante é que ele me falou que tem uma loja onde ele trabalha. E deixa eu mostrar um pouquinho dela aqui pra vocês. Então, essa aqui que é a loja onde ele trabalha, beleza? Então se você quer algum item, pode vir dessa loja aqui que é 100% de confiança. Se liga só que legal, mano. Aqui você vai encontrar, ó, parceria se você quiser, beleza? Você também vai encontrar aqui, ó, veículo, skin, models, mapa, dá pra fazer um monte de coisa. Então aqui ele coloca todas as entregas que eles fizeram, pode ver que é muita coisa. Eles têm bastante tempo no mercado, então vale a pena você comprar. E pode comprar sem medo, né, mano? Porque é 100% seguro, beleza? Então fica aí pra vocês. Caso queira comprar ou caso queira entrar nesse Discord, eu vou deixar aí na descrição pra você fazer a sua compra. Ou não sei, né? Dá uma olhadinha pra ver se gosta, beleza? Então, família. Como vocês puderam ver na thumbnail aí, o resource que a gente está trazendo hoje, na verdade, é um pack completo, beleza? Então ele vai ter o make 3D, ele vai ter um mapazinho da hora. E vai ter um emprego aí desvinculado da agência de emprego pra qualquer pessoa vir aqui e trabalhar. Mas claro, se você quiser colocar na agência de emprego, basta pegar a element data, fazer a alteração e colocar na agência sem problema algum, beleza? Então vamos lá pra eu ensinar aqui a vocês, pra vocês verem como que funciona, tá? Então eu coloquei esse mapa aqui, ó, porque eu achei ele muito útil e muito a ver aí com o emprego. Mas é opcional você colocar onde quiser, é muito fácil fazer a alteração aí das coordenadas, tá bom? Então você vai vir aqui, ó, vai clicar nesse personagem, tá? Onde você vai ter aqui pedir demissão e pedir emprego. Olha só que legal. Assim que você pegar o emprego, você já pode correr lá dentro do mercado, porque lá vai estar todas as funcionalidades. Aqui você tem, ó, a opção de entrega e aqui dentro você tem a caixa pra poder fechar, tá? Então aqui você vai pegar o Fandangos, ó, vai colocar certinho ali e ver... E depois que você coloca lá, você tem que arrumar, beleza? Se não arrumar, ele não funciona. Então, ó, chega aqui, coloca devagarzinho. Pegou ali, vamos fazer a entrega. Bem rápido, bem prático, mano, olha aí. Você pode colocar também XP, você pode alterar o valor que ele vai receber. Tudo isso fica a critério claro do fundador, beleza? Então você vem aqui, ó, pega aqui, coloca e já era, meu parceiro. Quando vir errado, ó, você conserta ele e ele já vai funcionar certinho, beleza? Olha só que interessante, mano. Muito útil. Aqui você pode colocar mais blip se você quiser, né? Mais blip não. É mais maker. Você pode colocar outros tipos de lanche pra ficar mais caro. Isso fica a critério aí de como você vai configurar na cidade. Mas como você pode ver, é um emprego muito útil aí pra fazer uma diferença, né? Na hora da imersão no roleplay na sua cidade. Espero que você tenha gostado e você já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber. Uma notificação sobre os nossos vídeos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.